Olá, eu sou a Ana Cláudia do 30 e com sucesso e hoje eu tô aqui para mostrar para você um pouquinho sobre o curso Feed Organizado da Cláudia Rodrigues. É um curso maravilhoso que eu sou aluna e eu recomendo muito para você que quer saber mais um pouquinho sobre como organizar o seu feed, as estratégias, não vai só aprender como organizar um vídeo, você vai aprender estratégias, tem vários módulos, módulos bem completos para você, bônus incríveis que eu recomendo. Se você quer saber como organizar um feed e torná-lo profissional com o método simples, transformando seu Instagram numa incrível vitrine virtual, gente, é demais. Eu amei esse curso, tu é que vocês podem ver no meu Instagram do 30 e com sucesso, que ele tem um mosaico lindo lá que eu fiz e agora eu vou fazer os novos mosaicos e vou até mostrar para você, tá, aqui em sequência, o meu feed lá. Olha a minha sequência de mosaicos, ó, ficou bem bacana e agora eu tô planejando outro mosaico para colocar aqui no feed. E tudo isso eu aprendi junto com o curso da Cláudia Rodrigues, tá. E também, você pode entrar lá no curso que eu vou mostrar aqui para você, eu vou entrar na minha conta aqui e você vai ver que ele sempre está sendo atualizado, tá, até agora tem o desafio do InstaFeed, que começou hoje e vai ser liberado uma aula, um desafio por dia. Então, tá muito legal, eu quero muito fazer. Então, vem aqui comigo que eu vou mostrar como que é o curso por dentro, para você ficar com gostinho de Quero Mais, que eu tenho certeza que vai ajudar aí no seu início de projeto. Eu, pelo menos, fiquei muito perdida nisso, nem sabia o que era Canva, gente. Para você ter uma ideia, não sabia o que era Canva e eu fiquei penando no começo como mexer nele. E a Cláudia, ela já ensina passo a passo para você, então você vai ficar experte. Você vai saber um pouquinho mais sobre paleta de cores também, que é super importante no seu projeto, né, você saber a sequência, combinar cores. Você vai saber também automatizar os seus posts e também para você se organizar, né, não ficar fazendo por dia. Você já planeja a sua sequência de posts no começo do mês, por exemplo. Então, é bem legal esse que a Cláudia indica. E tem vários bônus maravilhosos, bônus incríveis para você também. E tem os hangouts que a Cláudia já fez. Então, tá muito completo esse curso. Eu indico mesmo, é um curso barato, não é um curso caro. Então, você que tá no começo do seu negócio, ou você também já tá aí bombando o seu negócio, que precisa aí de uma forcinha em organizar o seu feed, Então, eu aconselho você ter esse curso, que é o curso feed organizado. Então, vamos lá, na minha tela, no meu computador, eu vou mostrar certinho pra você. E antes, roda a vinheta! Então, gente, vamos lá. Eu tô aqui, ó, dentro do curso feed organizado. Tá minha carinha aqui. E vamos lá, ó. Desde o início. Aqui é o desafio insta-feed. É o novo desafio que a Cláudia está nos proporcionando aqui. Então, hoje já foi liberada a primeira aulinha do desafio insta-feed. Porque ter seu negócio é no Instagram, mas na grafia magnética. Então, todo mundo tá pra fazer. E depois tem essas aulas aqui, que ainda vai ser disponível ao longo de, acho que um por dia, se eu não me engano. Então, tá bem legal. Eu quero muito fazer. E o que começa, eu começo por aqui. É aqui que você vai começar. Boas-vindas, live de boas-vindas. Aí tem o módulo 3, que é desafio 1, análise inicial do seu perfil. Aqui, análise dos pontos de melhoria do perfil. E como avaliar seu perfil no Instagram. Aqui é o módulo 4, que é o desafio 2, que é análise de negócio. Reconhecimento da condição atual do perfil e análise de negócio. Módulo 5 é o desafio 3, que é a persona, características. Então, tem as parafinhas. Definição das características da sua persona. Características físicas e pessoais. Como criar a sua persona. O módulo 6 é o desafio 4, que é a persona, comportamento, mais produto. Características comportamentais e principais características do seu produto. Aqui é o desafio 5, a biografia. Como otimizar sua reslição. Preparado para continuar? Biografia detalhada. Aqui é o algoritmo. Então, estudo do algoritmo, entendo o algoritmo do Instagram. Desafio 7, identidade visual mais design. Então, a tarefa 7, identidade visual e conceito de design. Identidade visual e 5 passos para criar a súbua. E 4 princípios de design indispensáveis. Então, você vê que não é só um feed organizado que você vai aprender. Envolva muita coisa interessante para você. O módulo 10, que é o desafio 8, é a escolha do feed. Analisando seu feed, dicas como organizar o feed. Tipos de grids para o Instagram. Entre eles está o mosaico. O desafio 19 é a paleta de cores, que você vai entender um pouquinho mais. Entenda o que é escolhendo a paleta de cores. Paleta de cores, design, seeds e gerador de paletas. Vamos lá. Então, é maravilhoso, né gente? É por lá que faço muita coisa. O desafio 10, que é o módulo 2. É definido a estrutura de imposto perfeito. A estrutura de imposto perfeito. O módulo 13 é o desafio 11, a criação do feed. Aqui é desenvolvendo o feed, organizando o conteúdo, escolhendo as imagens para o feed, subindo as imagens, como utilizar o grid, criando as primeiras imagens, como corrigir o contraste, preparando as bases, como usar a função 4, ter filtros, vantagem do uso de quadros, criando o feed 1, parte 1 e criando o feed 1, parte 2. Aqui é o módulo 14, o desafio 12, de automatização. Aqui você vai aprender um pouquinho sobre como automatizar os seus posts, né? Aqui ela fala muito do later, que é a apresentação, a ferramenta, a configuração da conta, como agendar, como agendar até 50 posts, como agendar posts em outras redes sociais, Pinterest e por aí vai. Módulo 15, desafio 13. Vamos ver o que tem aqui, a conclusão do primeiro feed, modificando o layout e baixando as imagens do Canva, programando o feed 1 do Meira, inserindo legendas no post usando o Meira. Módulo 16, desafio 14, programação do feed 2. Programação do feed 2, feed painel Canva, parte 1, feed painel de visão da imagem, tutorial, feed com letras, quadros. Módulo 17. Vamos ver, gente, quanta coisa tem esse curso. No módulo 17, concluindo o desafio. No módulo 18, é como dirigir seu perfil no Instagram, no Pinterest, com Tatiana e Faria. No módulo 19, é bônus gatilhos mentais poderosos para Instagram, com Gislaine Batista. Apresentação gatilho mental da prova social, gatilho mental da reciprocidade, gatilho mental do descaso, gatilho mental da autoridade. No módulo 20, vídeos no Instagram, criação estratégica por Mila Ribeiro. Olha quanta coisa aqui para você aprender, gente. Quanta coisa. Estatística, vídeos no feed, vídeos nos stories, no GTV, pré-produção de vídeos, produção de vídeos, pós-produção de vídeos, porteiros para gravação, APT para criação e edição, medo de gravar vídeos, bate-papo e vídeos sem aparecer, e análise de resultados. Aqui, o módulo 21, é bônus pack com 9 templates para o feed, mais 6 templates para os stories. Olha que legal. O tutorial aqui, 9 templates para o feed do Instagram, e 6 templates para o stories do Instagram, mais links de acesso. Só que demais. Eu adorei. E o módulo 22, que é bônus e-book 7 passos para criar a sua agência digital. E aqui são os handouts que já teve aqui, lá com a Cláudia. Escolhas para o feed do Instagram, benefícios do algoritmo, legenda perfeita, oportunidades de ganhos com o Instagram, mais plena especial. E tutorial, feed mosaico, um bloco com o câmbio. Gente, quer mais o que, gente? Está muito completo esse curso. Eu, particularmente, gostei muito. Acho que foi o terceiro curso que eu adquiri, no ano passado. E eu confesso que valeu muito a pena. E ainda, para você ver que ainda tem atualização, né? Que agora eu vou começar a fazer esse aqui, que é o desafio Insta-feed. Aí depois eu conto para vocês o que eu estou achando desse desafio aqui. Tá bom? Espero que tenham gostado. E aí, gente? Gostou do curso? Espero realmente que você tenha gostado. Eu mostrei todo o curso para você por dentro. Então, não tem desculpa aí, hein, gente? Se você está com dificuldade em ter um feed legal, né? E conhecer um pouco mais as estratégias para você ter um Instagram bacana. Então, eu indico para você aí conhecer, tá? Adquirir, fazer parte aí dos alunos, né? Do feed organizado. E até mais, gente! Um beijo!